Sejam bem-vindos ao canal Natureza Urbana Lugares Ocultos. Hoje nós estamos aqui na Orla de São Vicente, um rolê rápido aqui na Orla de São Vicente. Começando aqui na Itararé, próximo da Pedra da Feiticeira, como vocês viram a imagem. Então você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação e dê aquele like. E não tem como nos subir no Morro da Asa, né? Afinal de contas, é parte aqui de São Vicente. E uma das coisas legais que você pode olhar aqui do Morro da Asa é tanto a Orla de Santos como ao fundo. Você vê nessas imagens, ali aquela parte ao fundo é a Praia da Pitangueira, aqueles prédios, né? E também daqui de cima dá pra olhar o Ilha Pochá. Inclusive nós vamos dar um pulo ali na Ilha Pochá, que lá tem o mirante do Ilha Pochá, que é um local super bonito. A gente vai lá também. Bom, cheguei na outra ponta do Itararé, né? Aqui já é a ponta final. Apesar que o outro lado ainda tem uma parte que eu vou mostrar pra vocês do muro aqui, né? Tem esse muro aqui, ó. Tá vendo? Esse muro que vocês estão vendo, ele vai ter uma outra parte que é a Itararé também. Que aí tem um costão, cheio de rocha, onde o pessoal pesca. E a gente vai subir também aqui a Ilha Pochá ainda, né? Pra chegar lá no terraço e se ver aquela vista maravilhosa. E nós estamos ainda subindo aqui a Ilha Pochá, né? Indo pro mirante da Ilha Pochá. E nós no meio do caminho encontramos essa praia aí. Mas ela é uma praia que a marinha toma conta, então não tem acesso ao público. Bom, esse aqui é o mirante da Ilha Pochá. Aqui você pode também estar olhando essa orla de São Vicente bonita, né? Como vocês estão vendo na imagem, essa aí é a praia do Itararé. E essa outra praia que eu tô mostrando pra vocês já é a Praia da Biquinha. São locais incríveis aqui em São Vicente que você pode estar curtindo, tá bom? Nós estamos aqui na Praia da Biquinha, né? Uma praia aconchegante, uma faixa de areia até raça obviamente pequena. Mas pra quem curte uma praia, curte aí cercada de morros, né? Como vocês podem estar vendo na imagem, é uma praia muito bonita, né? É pequena e aconchegante. E a gente vai estar mostrando pra vocês até o final dela, né? Que é aquela parte onde tem o Tec do Pescador aqui em São Vicente. Nós estamos finalizando por aqui, né? Você que não é inscrito no canal, se inscrevam no canal, ativa o sininho de notificação e dê aquele like. Lembrando, nós temos vídeo toda semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho